Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. A gente está vendo belíssimas iniciativas aqui na região com relação às decorações de Natal, que são fundamentais para inserir esse espírito natalino, envolver a comunidade, chamar as pessoas para vivenciar esse momento de união, enfim, de reunião das famílias e dos mais diferentes tipos de ações e cada uma delas com as suas peculiaridades. E agora, então, nesse final de semana, para amanhã, 17, a gente terá em Marcelino Ramos a abertura do Natal, com a chegada do Papai Noel de um jeito diferente, vindo pela Maria Fumaça, com uma série de outros eventos, shows e espetáculos. Sábado também vai ter em Machadinho o último desfile de Natal, que também vem sendo muito bonito, uma coreografia toda montada, enfim, não assisti ao evento, só vi por fotos, mas muito encantador. Pelas fotos já são muito encantadoras, já é muito encantador. Imagina quem está o público assistindo ao vivo lá, vendo as pessoas, enfim, toda aquela movimentação do desfile, que acaba sendo, trazendo um ânimo num momento como esse, que a gente precisa, um estímulo positivo para nós continuarmos com força para sair dessa pandemia, desses problemas todos que acarretaram em função dessa crise sanitária e também de uma crise econômica violenta. Então, todas as iniciativas de embelezar a cidade, seja o projeto que for, são válidas e fazem o seu efeito, que é trazer bem-estar para as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam melhor, tenham, literalmente, uma outra abordagem e postura frente aos seus problemas e à sua realidade, e possam curtir esse fim de ano com o ajuda, o auxílio, e, eu diria, com as belezas da cultura. E, para finalizar, como sempre falo e, enfim, pontuo aqui, a cultura tem esse poder de trazer alegria nas suas mais diferentes expressões. Ela tem esse poder de fazer a vida ser melhor. E o exemplo está aí. O Natal, a decoração, os eventos, a cantoria, enfim, tudo isso traz efetivamente um bem-estar para as pessoas, que é fundamental no período que estamos vivendo no momento. Um bom dia. E é isso aí.